Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2 mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, nós vamos iniciar então hoje nossa matéria, que é Teologia Sistemática 1. Nós vamos ter a Teologia Sistemática 2, que a gente vai tratar sobre outros pontos. Por que esse título? Acho que é bom a gente entender. Por que Teologia Sistemática? Bom, a Sistemática quer dizer que há um sistema de estudo, onde a gente pega de Gênesis a Apocalipse aquele tema e vem abordando ele. Então é por isso que é denominada assim Teologia Sistemática. A gente tem outras teologias, Teologia Bíblica, por exemplo, que até um curso que nós temos na quarta-feira, eu já faço a propaganda aqui direto, esse é um momento comercial aqui que ninguém percebe. A gente tem a Teologia Sistemática. Qual é a proposta da Teologia Sistemática? Não, Bíblica, né? A Teologia Bíblica é estudar a Bíblia livro por livro. Então a gente estuda Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e tal e tal. Então 66 livros nós estudamos. É um tipo de abordagem teológica, que é chamada Teologia Bíblica. Porque a gente estuda livro por livro da Bíblia, né? Toda ela. Teologia Sistemática é essa que a gente pega esse sistema de temas e aí aborda, né? Como eu disse, de Gênesis, Apocalipse, o que a Bíblia diz sobre Deus? O que a Bíblia diz sobre Cristo? O que a Bíblia diz sobre criação? Que no caso é isso que nós vamos tratar nessa Teologia Sistemática 1. Deus, né? Sua existência, natureza e atributos. Aproximadamente quatro aulas para cada um, tá? Então quatro semanas a gente vai falar sobre Deus, né? Sua existência, natureza e atributos. Mais quatro aulas a gente vai falar sobre Cristo, natureza, ofício e obra. E depois sobre criação, o propósito da criação também, aí. Três, quatro aulas, totalizando aí umas doze aulas toda a matéria. É um pouco mais extensa, né? Do que as outras, que geralmente são oito aulas e tudo mais. Mas como aqui envolve mais temas, né? Abordagem, então a gente vai estender um pouquinho mais, tá? Mas o que nós vamos começar hoje? Vamos falar a respeito de Deus, da pessoa de Deus, existência de Deus, natureza de Deus, atributos de Deus, comunicáveis e os incomunicáveis. E a gente vai ver o que é isso tudo aqui, tá? Calma, não se desesperem, não se apavorem, porque eu não vou ser tão teórico, né? A gente pretende aqui dar um suporte, um aporte mínimo na teoria, que é a própria teologia, mas a gente sempre procura trazer linguagens mais simplificadas, né? Que a gente entende, inclusive, que nosso propósito não é formar acadêmicos. A gente quer ter, de fato, um aporte teórico, né? Um entendimento, a compreensão teológica, mas o que nos interessa mais é o entendimento aplicado à prática. Então, é por isso que a teologia que eu ministro já há alguns anos tem mais essa pegada de ser mais simplificada, mas nem por isso superficial. Então, vocês que estão acompanhando já algumas matérias, entende que a gente se aprofunda em alguns pontos e tudo mais, tá? Mas fique à vontade, como eu disse, né? Para participar, como alguns já fazem aí, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a existência de Deus, existência declarada de Deus. Se vocês quiserem anotar isso aí, existência declarada, tá? É interessante, amados, o que acontece? Antes que eu aborde mesmo aqui, traga alguns textos bíblicos para a gente refletir, né? Baseados nos textos. E ficou animado o culto agora. Glória a Deus. A aula aqui pentecostal. Então, assim, daqui a pouco passa salva também, tem língua estranha. Se atrapalhar, vocês falam, tá? Se tiver ruim o ruído, tá bom? Então, queridos, a Bíblia, ela não tem intenção nenhuma de provar a existência de Deus. Às vezes, a gente cai nesse engano de que a gente quer provar a existência de Deus pela Bíblia. A Bíblia, em si, não tem os escritores, o próprio Deus. Ele não deixou a palavra dele revelada com esse intuito de provar a sua existência. Quem lida com a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem acredita na Bíblia, já parte de um pressuposto. Qual é? Que Deus é uma realidade, né? Então, a gente lida com a Bíblia já a partir da fé. Tá certo? Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, assim, a gente não vai procurar a existência de Deus provas científicas. Não, nós entendemos que Deus é uma realidade. Eu até quero já falar pra vocês aqui algo provocativo. Deus não existe. É isso que a gente fala. Aí, o pastor tá dizendo onde eu fui me meter. Vim num lugar herético. Por que a gente fala isso, Deus não existe? Tudo que existe tem um começo e terá um fim. Tudo que existe, um dia não existia e passou a existir. Em relação a Deus, isso não cabe. Isso não pode ser aplicado. Porque Deus é antes de todas as coisas, né? Ele sempre foi uma realidade. Nunca houve um tempo que Deus não era. Tanto é que quando o Moisés perguntou pra Deus lá em Êxodo, Senhor, eu falo o teu nome pra eu dizer lá pro faraó, quem me enviou? Deus disse, nome? Não, não dá. Diz a faraó que o eu sou te enviou. Então, esse termo no hebraico eu sou, entre outros significados, é o auto existente, o auto suficiente. O eu sou, o que sempre foi. Então, Deus é. Ele não existe. Ele é. Ele não cabe na existência. Ele está pra além da existência. Esse é o entendimento que nós temos a respeito de Deus. Deus não cabe na história, no tempo, no espaço, amados. Ele está pra além de tudo isso. E nunca houve um tempo que Deus não era. Na verdade, Deus, Ele habita fora do tempo. E o tempo é uma criação de Deus, onde nós estamos inseridos. Deus habita, como diz o Salmo 90, verso 1 e verso 2, ou é só o verso 2? Me ajudem aí, já vamos pegar uns textos bíblicos, né? Salmo 90, o Salmo mais antigo que tem, viu? É o Salmo de Moisés, né? Se me falha a memória, Moisés escreveu dois Salmos em um deles. É esse aí, ou escreveu um só, mas é esse aí de Moisés, no 90. Eu acho que é o verso 1, ou é 1 e 2. Diz assim, antes que os montes nascessem, antes que os outeiros fossem formados, de eternidade, olha aqui pra mim se puder, meu braço esquerdo, de eternidade à eternidade, tu és Deus. Tudo o que existe, e algumas coisas são eternas, como os anjos, por exemplo, os seres angelicais, e até os homens. O Espírito é eterno, só que a partir de um ponto criado. Então imagine que eu sou a criação de Deus. Eu aqui, ó, aqui, criação de Deus. Anjos, homens, cosmos, tudo o que existe, sou eu. Aí você tem pra trás algo chamado de eternidade. Aqui você tem um ponto criado, começa a história. A história não só da criação, homem e universo, mas você tem os seres angelicais que foram criados antes da criação nossa aqui. Jó, capítulo 37, vai dizer isso. Quando Deus cria todas as coisas, os anjos estão contemplando. Então seres angelicais, que são eternos, mas não são, eles não têm infinitude, porque eles foram criados, são seres criados, embora sejam esses Espíritos eternos, eles foram criados. E eles foram criados antes da nossa criação, ou seja, planos da Terra, cosmos e ser humano. Só que imagine aqui então o ponto criado e pra trás você tem a eternidade, onde nada, absolutamente nada existia, a não ser Deus. E aí você tem do ponto criado pra frente a eternidade, que é onde nós pretendemos passar o resto da nossa existência com Deus. e os perdidos também passarão uma condição eterna. Então a eternidade em si não é a vantagem. Qual a condição que nós estaremos na eternidade? Então pros perdidos será também a petição eterna, mas pros salvos a salvação eterna. Mas o que eu quero abordar é essa realidade de eternidade. E o que é a eternidade? Não é um tempo sem fim, é ausência de tempo. É um dia que não acaba nunca, como diz o Apocalipse. E Deus, ele abrange tudo isso. Então Deus está pra além da existência. Deus está pra além do tempo, do espaço. Onde Deus está exatamente agora. Que dia é hoje, amado? 6 de dezembro, não é isso? 2021? Onde ele está exatamente agora, às 8 e alguma coisa aí da noite? No mesmo lugar onde ele estava quando criou os anjos, quando criou a criação, os homens, quando Cristo veio, todo o período da igreja, trono branco e eternidade. Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Ele não precisa olhar pra trás e nem olhar pra frente. Ele tem um atributo que é incomunicável, só ele tem, que é onividência. Ele vê todas as coisas o tempo todo de uma forma plena. Como diz o Hebreus, capítulo 4, verso de número 12, e o verso 13, que a palavra de Deus é mais penetrante que a espada uma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que um dia nós vamos tratar. Então Deus vê todas as coisas o tempo todo de uma forma plena. Ele está vendo como essa mesa aqui, como não, né, irmão? Eu ainda sou muito limitado vendo essa mesa e Deus vendo tudo que ele criou. Ele vê com muito mais nitidez, com muito mais sapiciência. Ele, de fato, conhece todas as coisas. E aí, Deus está no mesmo lugar. Ele não se move. Tem um conceito de um filósofo que diz assim, Deus é um motor imóvel que não é movido por ninguém e move todas as coisas. Só pra gente entender de quem nós estamos falando. que não é um ídolo. Não é um Deus que passou a ser Deus. Ele sempre foi. E Ele é. Nós não somos. Estamos sendo. A partir do ser de Deus. Porque só Ele é o autossuficiente. Ele é o ser que origina todas as coisas. O auto existente. O autossuficiente. O que não precisa de absolutamente nada, de ninguém externamente. Ele é. Se os pentecostais estivessem vindo e iam falar Glória a Deus depois disso aqui. Deixa eu tomar água. Vamos enxergar ainda os pentecostais, né? Mas só pra gente entender, amados, a imensidão desse ser que nós vamos estudar. Não. Não dá, né? Deus não é estudável. Deus não é objeto de avaliação. E é interessante que o que nós sabemos de Deus não é tudo o que Ele é. não temos condição de saber de Deus quem é Deus. A não ser aquilo que Ele decidiu de si se revelar nas Escrituras e na natureza. Então, olha, nós temos duas revelações ilimitadas a respeito de Deus porque nós não temos condição alguma de prescrutar, é mergulhar em todo o conhecimento de quem Deus é. E nem na eternidade, irmãos. Tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que muitas vezes eu percebo que é mal interpretado. Capítulo 13, 1 Coríntios, né? Capítulo de número 13, versículos de número 12. Olha só, eu entendo pelo ouvir, né? Muitos irmãos interpretando esse texto, eu percebo que é mal entendido aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Alguns entendem que na eternidade nós conheceremos Deus como Deus nos conhece. Isso não é possível, amados. Tá certo? Nem na eternidade. Deus é um ser que é impossível ser conhecido na plenitude. Ele é muito maior do que qualquer capacidade, mesmo com o corpo glorificado, com a mente glorificada, mesmo em estado de perfeição, seremos na eternidade, mesmo assim Deus será ainda para nós um absurdo, um espanto, um maravilhamento. Olharemos para Deus e vamos ficar assim estupefato. Falaram eu acho bem engraçado. Ficaremos boquiaberto, renderemos a ele glória, cairemos de joelhos, será um ser absurdo, mesmo na eternidade. Então qual seria a compreensão desse texto aqui? Seria esse aqui, porque agora nós vemos por espelho em enigma e de fato nós conhecemos muito pouco de Deus e também pouco de nós. Quem é o ser humano que se conhece na plenitude? Não dá. A gente fala assim, não, minha esposa me conhece, meu esposo conhece, conhece coisa nenhuma. Conhece aquilo que a gente vai deixando conhecer. E tem mais uma coisa, eu me conheço, também não conhece. Nós o surpreendemos conosco. Não é verdade, irmãos. E fala, nossa, olha, nem eu sabia disso em desejo, vontade, comportamento, limitações, enfim. Mas aí a questão é, mas então veremos face a face Deus, de fato, isso vai acontecer, olharemos Deus e veremos face a face. Agora conheço em parte, tanto eu quanto Deus também, mas então conhecerei, quem conhecerei? A mim mesmo. eu conhecerei a mim mesmo como sou conhecido de Deus. Então eu me conhecerei, não conhecerei a Deus como Ele me conhece, mas eu me conhecerei como Ele me conhece. Então nós teremos um autoconhecimento pleno de nós mesmos. Vocês entenderam a ideia do negócio? Então não é Deus, amados. Nós precisamos entender que Deus é totalmente outro, é diferente, não tem nada a ver conosco, absolutamente nada a ver. E aí é interessante que a gente tem uma linguagem na Bíblia chamada de antropomórfica, o que quer dizer isso? Forma de homem, o termo antropos, homem, mórfica, morfo, então em forma de homem. E temos outro termo na teologia que é antropopatismo, o que é isso? Sentimento de homem. E Deus, Ele se revela tanto em formas humanas quanto em sentimentos humanos. Por exemplo, lá em Gênesis, Deus diz assim, me arrependo de ter criado o homem. A gente fala, então Deus se arrepende? Aí a gente às vezes fica naquela confusão porque a gente está associando arrependimento humano, esse sentimento, com a mesma coisa de um arrependimento divino. E o arrependimento divino não é a mesma coisa do arrependimento humano. Por que nós nos arrependemos? Fizemos o que não devíamos, agimos errado, e aí a gente quer reparar o erro e se arrepende. Muda porque nós erramos. Quando Deus diz me arrependo é porque Ele está se comunicando com esses seres limitados que sabem o que é arrependimento, que é a disposição de mudar. Mas Deus muda por quê? Mediante aquilo que Ele estabeleceu no relacionamento que é arrependimento. Então Ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio, por exemplo, em Jeremias 18, se não me falha a memória, mas se eu falar contra tal nação, contra tal pessoa e ela se arrepender, eu também me arrependerei do mal que haveria de trazer. Então o arrependimento de Deus é a disposição dele mudar mediante o arrependimento do homem porque o prazer de Deus não é punir ninguém e sim perdoar as pessoas. Entende que a linguagem ela parece ser a mesma coisa mas a respeito de Deus não é. Outra linguagem, por exemplo, a ira de Deus. Nós sabemos o que é ira. Então o que é a ira do homem? Tanto é que Deus diz, a ira do homem não opera a minha justiça. A ira do homem é o descontrole nosso. Se controlou com falta de humildade, egoísmo, descontrole mesmo, pecado, raiva, ódio, enfim, isso é ira humana. O que é a ira divina? Lá em Apocalipse, por exemplo, diz que Jesus pisa a ira ou lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. O que é a ira divina? A ira divina é a justa retribuição para o mal que foi feito. Isso é a ira de Deus. Está vendo como a palavra é igual, mas se refere a coisas diferentes, porque uma coisa é falar a respeito de Deus e outra coisa é se referir ao homem. Eu um dia falei para um irmão, achei muito engraçado, numa conversa com ele, ele disse assim, não, amado, sabia que Deus não tem olhos? Deus não tem ouvidos? Deus não tem mãos? Deus não tem nariz? Deus não tem boca? Deus não tem pés? Ele disse, não, meu Deus não é aleijado, não, ele tem tudo isso aí. Aí eu tentei explicar, não, isso é uma linguagem antropomórfica. Então, Deus não tem olhos como nós temos, tem olho físico, Deus é espírito, como diz o João capítulo 4. Espírito não tem forma, não tem estética nesses moldes que nós conhecemos. Deus não tem olhos, isso é uma linguagem para falar, os olhos de Deus percorrem por toda a terra, quer dizer, Deus está atento a tudo que acontece, são pelos olhos que nós atentamos, enxergamos, vemos, não é isso? Só que Deus não tem literalmente olhos, ouvidos também, Deus ouve, mas ele precisa ter ouvido, tímpano, não, amados. As mãos também, essa simbologia, a destra de Deus, a gente sabe que a destra é símbolo de força, de poder, então a gente precisa entender essas linguagens bíblicas quando se referem a Deus, porque senão a gente vai entender que Deus, ele é semelhante ao ser humano, e não é, é o contrário, é nós que somos semelhantes a ele, não ele a nós. Quando ele nos criou, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, está escrito, a trindade falando, então a gente vai falar, olha a complexidade, Deus não é um, uma pessoa, são três pessoas, que formam um, Deus, eita André, então deveria ser três deuses? Não, então já começou a complicar o negócio, porque a gente está lidando com um ser que não se tem precedente, nós não temos referência, porque não temos referência de Deus, é Deus que é referência de tudo, por isso que Deus, ele ordenou que não fizesse nenhuma imagem aqui na Terra que o representasse, porque o que teria aqui, que poderia expressar Deus, que criação de homem, que poderia ser, nós estaríamos reduzindo Deus a um ídolo, que nós podemos fazer alguma imagem, e isso que é idolatria, né, é você fazer alguma coisa, é Deus, mas, que Deus é esse, foi criado pelas mãos humanas, pela criatura, e muitas vezes a incompreensão de quem Deus é, a gente se relaciona com Deus como sendo um ídolo, cristãos, eu estou falando, evangélico, muita gente lida com Deus porque nós buscamos essas referências de religiões, de cultura, de criação, e de que nós vamos recebendo como informação, até mesmo por pregações, igreja, e a gente às vezes vai criando um Deus pensando que é Deus, amados, o que Deus pensa dele, não é o que, aliás, o que nós pensamos de Deus, não é o que Deus pensa dele, então cada um de nós projeta em Deus, vai depender muito de algumas questões, cultura onde está inserido, criação familiar que teve, corrente teológica que estuda, denominação evangélica que participa, tudo isso vai influenciando a construir esse imaginário de Deus, então muitas vezes as pessoas estão atribuindo a Deus coisa que Deus não é, coisa que Deus não pensa, coisa que Deus não faz, diga, Amaro. E às vezes a gente tem uma dificuldade, tem mesmo conversar com alguns irmãos e outros denominação principalmente por causa disso, né, às vezes você está criado uma denominação e ali eles falam sobre a forma de expressar a ideia de doutrina, né, e de repente você vai conversar com o irmão, às vezes, naquela visão que você tem, aí está totalmente distorcido, não consegue chegar no consenso. Exato. Chega no Natal agora, tem uns que pensam que Deus é tipo um papai noelzão, né, um velhinho bonachão, tal, um saco de presente, que se você foi bom o ano todo ele vai te abençoar, que você foi bom. E outros tem, tipo, Deus como um general, assim, um delegado do Iraque, que você vacilou um pouquinho também ele vem e desce um raio na cabeça do outro, né, às vezes isso é projetado por causa até da paternidade que o cara teve, um pai omisso, um pai colocava regras, então esse Deus que, ah, não, esse Deus que não exige um padrão de santidade, por exemplo, não, tive um pai que, era um pai rígido, duro, aí pensa que Deus também colocou um monte de regras, se o cara não preencher o checklist lá, Deus também vai podar um monte de coisa, né, então essas projeções, amados, assim, elas são muito mais fruto de um imaginário, uma construção humana, do que Deus se revela nas escrituras, diga, amado. Eu também posso afirmar que ele tem um corpo, né, posso afirmar que ele tem um corpo, que ele não tem, ele tem um corpo, você está perguntando se a gente pode afirmar? eu posso afirmar que ele tem um corpo, porque, como que ele vai vir em Londres, né, se ele poderia fazer qualquer outro ser, a não ser um ser, né, de braços, de olhos, de pensamento, de entendimento, né, de ouvir, de braços, de uma menor, de uma maior, então, pra isso também eu posso entender que ele é um corpo, isso é um molde, uma moldura. Sim, eu acredito que se a gente chega a essa conclusão, é porque nós entendemos que a imagem e semelhança de Deus, esses termos, refere-se a essa imagem estética, né, e não é isso que a gente... Olha que coisa interessante, é por isso que a gente precisa entender cada uma dessas matérias, antropologia, por exemplo, que estuda o homem a partir do que a Bíblia fala, a partir do que a ciência fala, então, quando a gente não tem um entendimento completo, a gente, às vezes, vai concluindo de uma maneira equivocada, como, por exemplo, essa questão de imagem e semelhança, né, que eu disse lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, aí a gente vai estudar o que é imagem, o que seria imagem e o que seria semelhança de Deus, o que seria isso? Então, a gente ouve falar, por exemplo, o que seria imagem e semelhança de Deus? Deus é um ser inteligente, então, o ser humano é inteligente, né, então seria inteligência, Deus, ele tem consciência de si e do outro, ah, o ser humano também tem consciência de si e do outro, então isso também seria imagem semelhança, ah, só para falar, Deus é inteligente, mas não é racional, tá? Deus é inteligente, mas não raciocina, o que é o raciocínio? Vamos lá, o que é o raciocínio? Imagine que aqui é uma ideia, aqui é uma ideia, aqui é a conclusão dela, o raciocínio é o processo desse início do pensamento, eu pondero, eu comparo, eu reflito e aí chega uma conclusão, isso aqui é o processo de raciocínio, tá certo? Então, pego uma ideia, comparo ela, reflito, chego a uma conclusão, esse processo nós chamamos de processo racional, os animais, por exemplo, não tem esse processo, só os seres humanos, não é? E aí o que acontece, Deus precisa ter esse processo para chegar à conclusão? Não, ele sabe tudo de pronto, plenamente, então Deus, ele é inteligente, é um ser inteligente, mas não é racional, ele não precisa fazer o processo de raciocínio, ó, só para a gente ver, calma aí, é diferente em muita coisa, então imagem semelhança, eu falei de inteligência, eu falei sobre percepção, conhecimento de si do outro, sentimento, então Deus, ele tem sentimento, a Bíblia mostra, porque ele é uma pessoa, então Deus é uma pessoa, e para ser uma pessoa, precisa ter três coisas, precisa ter sentimento, volição, vontade, né, e precisa ter intelecto, os animais, por exemplo, não tem isso aqui, tá certo? Os animais não podem ser tidos como um ente, né, os anjos, por exemplo, tem, os homens tem, agora é interessante, então Deus é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem vontade, e ele tem intelecto, né, então tá bom, então é isso, então, imagens semelhança, quer dizer, que Deus tem sentimento, e também nós temos, ele criou isso em nós, que Deus é inteligente, também nos deu inteligência, que Deus tem percepção, ou entendimento, conhecimento de si, do outro, e nós também, enfim, várias outras coisas, que a gente vai ouvindo, que a gente vai aprendendo, aí eu pergunto, bom, se são essas coisas, apenas, e se essas coisas, são a determinante, pra falar que nós somos, imagens semelhança de Deus, por causa dessas coisas, os anjos, por exemplo, tem tudo isso, e não são chamados, de imagens semelhança de Deus, então calma aí, o que que nós temos, que os anjos, por exemplo, não tem, porque Deus criou, dois seres inteligentes, homens e anjos, categorias de seres diferentes, né, só que tem, essas coisas em comum, só que tem uma coisa, que os anjos não têm, não são, e por isso, eles não são chamados, de imagens semelhança de Deus, e nós, não, eles também têm, os anjos também têm, vontade própria, a questão é que os anjos, subjulgaram essa vontade própria, a vontade de Deus, é por isso que os anjos, hoje, nem sempre foi assim, porque na rebelião, aqui foi tido um cisma, Deus cria os seres angelicais, inclusive os demônios, que hoje são demônios, mas eram seres angelicais, tanto é que o, o satanás lá, era da categoria do querubim, então o que acontece, eles criaram seres angelicais, esses seres, eles, foram dotados, é, de livre, arbítrio, os anjos hoje, tem livre arbítrio? Não, nós temos hoje, livre arbítrio? Não, agora os anjos, tinham livre arbítrio, quando eles decidiram, não ter mais livre arbítrio? justamente nessa rebelião, quando o satanás, arrascou um bocado de gente lá, gente não, um bocado de anjos, e aí, eles decidiram, não, seguir a Deus, então eles decidiram, eles tinham a capacidade, decisão, isso é chamado de livre arbítrio, então eles decidiram, e tiveram outros, anjos, tinham três, né, então o satanás, arrascou, uma terça parte, ficou lá, a grande maioria ainda, né, que a bíblia vai dizer, na Apocalipse 12, e aí, esses anjos aqui, que não decidiram, seguir a satanás, na sua rebelião, Paulo, em primeira Atimóteo, capítulo de número 6, vai chamá-los, capítulo 6, não, desculpa, capítulo 5, verso 21, primeira Atimóteo, capítulo 5, versículo de número 21, meu amor, eu esqueci o relógio, vai dando o sinal aí, tá, bate o sinal do 15 minutos, 10 minutos, a sirene, né, recreio não, se bater o sinal, não sai pro recreio, tá, vai me avisando, que eu esqueci aqui, apesar que eu tenho aqui, dá pra ir acompanhando aqui, bom, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21, tem um termo aqui, conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, né, que sem prevenção, guardes, tais coisas, nada fazendo por parcialidade, esse termo, quem são esses anjos eleitos, que Paulo, ele se refere, são esses anjos de Deus, que não seguiram a rebelião de Satanás, esses anjos de Deus tinham livre arbítrio, eles não tem mais hoje, por quê? Eles decidiram entregar a sua vontade ao Senhor Jesus, para todo o sempre, quem, a partir desse momento, quem foram os anjos? exatamente os seres que Deus criou para que fossem, aqueles que entendessem plenamente quem é Deus, e entregassem por toda a eternidade, a sua vontade, e os anjos, embora sejam poderosíssimos em poder, diz o Salmo, eles obedecem à risca, absolutamente, a palavra e a ordem de Deus, então os anjos hoje não tem mais possibilidade de, se rebelarem, como houve, porque eles entregaram definitivamente, o seu livre arbítrio a Deus, quem seremos na eternidade? Pessoas que também não terão livre arbítrio, quem seremos na eternidade? Semelhante aos anjos neste aspecto, seremos os seres humanos, que Deus quis que fôssemos, quando fomos criados, mas também a semelhança dos anjos, nós nos rebelamos em Adão, só para a gente entender, nós estamos falando de três seres, Deus, anjos, e homem, Deus, totalmente indistinto, é por isso que a gente sempre pega, essas referências de anjos, de homens, e pensa que isso cabe em Deus, não cabe em Deus, por exemplo, o corpo, mas por que a gente remete isso, por que a gente compara? Porque a gente pensa, opa, imagem e semelhança, é isso, não é, o que é imagem e semelhança então, que o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27, diz, o que se refere, o que os anjos não têm, só Deus tem, e compartilha em certa medida com o homem, Deus é um, mesmo sendo mais de um, e ele cria, essas criaturas chamadas de ser humano, que também é um, sendo mais de um, ao mesmo tempo, tanto é que quando ele cria, o homem e a mulher, e o homem vê a mulher, e diz, esta agora é o osso dos meus ossos, e carne da minha carne, eu pergunto, quem pode ser o osso do meu osso, e carne da minha carne, eu não sei o mesmo, então quando Deus cria a humanidade, agora é difícil da gente entender isso, amado, porque nós estamos debaixo do pecado, a nossa mente, as nossas referências, elas estão afetadas pelo pecado, mas vamos no texto original, vamos na criação original de Deus, antes que o pecado, o pecado desgraçasse tudo isso, vamos lá, quando Deus cria o homem, ele cria, e diz assim, ambos serão uma só carne, esse termo lá no hebraico, errad, é o mesmo termo usado, a respeito de Deus, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, que diz assim, oube po Israel, teu Deus é o único, Deus, esse único é errad, no termo, na língua hebraica, você tem dois termos, para se referir, que é traduzido em qualquer língua, por único, e qualquer língua, você vai ter único, é único, o que é único? é uma peça única, e a ríde, é a palavra, em relação a Deus, e a ríde nunca é usado, sempre errad, porque o que é errad? se eu for em Israel hoje, lá, fala o hebraico, tudo certinho, eu vou lá na quitanda, e eu falo assim, me dá um cacho de uva, um cacho de uva, eu vou usar a palavra errad, me dá um errad, uva, um cacho de uva, porque o que é um cacho de uva? não é o talo, e não são as uvas, é tudo, a gente chama de unidade composta, então Deus é uma unidade composta, Deus é um, embora seja mais de um, mas na natureza, na essência, é um, então ele cria o homem, que também, é um, em duas expressões, que chamamos de macho, e de fêmea, nós pensamos, que Eva, é uma criação de Deus, a fala, a palavra, o termo, a referência, a terminologia Eva, não foi chamada por Deus, Deus chamou, o casal de, Adão, macho, e Adão fêmea, ó, que coisa esquisita, vamos pra Gênesis, capítulo de número 5, eu nunca falei isso pra vocês não, em outra matéria? Já, aí, então, tá vendo que não é tão estranho assim, ó, não conclua nada, não falei tanto, é, tá heréia, de hoje, começou a matéria ruim demais, calma, vamos, construindo aqui, Gênesis, capítulo 5, versículos de número 1, é estranho, soa, soa estranho os ouvidos, Adão macho e Adão fêmea, que conversa é essa? Nunca ouvi falar disso, então, mas a aula é pra isso, né, não pra gente aprender coisas, que talvez sejam inéditas, Gênesis, capítulo 5, versículos de número 1, e o versículo número 2, calma, vamos ler junto, não se agoniem não, não fique lendo aí não, pra interpretar da forma que você tá querendo interpretar, vamos ler juntos, né, povo agoniado, meu Deus, Gênesis, capítulo 5, versículos 1 e 2, me acompanhem na leitura, por favor, inclusive, se tiver versão diferente aí, vai contribuir, tá, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados, macho e fêmea os criou, os abençoou, e os chamou de Adão, quem era Adão? O que a palavra Adão quer dizer? Homem, Adão, ser humano, algumas versões vai estar, Deus criou o homem, Deus criou o ser humano, não vai estar o Adão, né, então olha só, Deus cria Adão, macho e fêmea, depois do pecado, capítulo 3, é que o homem, vai chamar a mulher de Eva, mas Deus chamava o casal de Adão, ser humano, Deus criou a humanidade, macho e fêmea, posteriormente, o homem foi chamado de Adão, e a mulher de Eva, pelo próprio homem, por Deus, no original, não, o homem que deu o nome é Eva, o homem que deu o nome é a mulher de Eva, a minha versão, é escrito, esta é a lista, essa gente de Adão, quando criou os seres humanos, Deus os criou, parecido com ele, Deus os criou, homem e mulher, Deus abençoou, e lhes deu o nome de humanidade, humanidade, a versão, pode ter a versão que vai estar a pessoa, agora sim, amados, é difícil a gente compreender isso, por quê? Nós estamos pensando a partir da queda, tanto é que a nossa convivência hoje, é exatamente isso, essas divisões, homem e mulher, macho e fêmea, nesse sentido, não é? Só o que é o Evangelho? É a proposta de retomar a criação de Deus, tanto é que, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer, os que estão em Cristo, é nova criação, não é nem só criatura, como algumas versões trazem, criação, está certo? Então a questão é, eu estou falando do homem, mas na verdade, a gente está querendo saber de Deus, mas só para a gente não confundir, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, e não diz respeito às questões estéticas, e sim essa questão, quem expressa a triunidade? O homem, por esse fato, amados, eles eram plenos, eles eram harmônicos, dá para a gente imaginar, nós somos casados, principalmente nós somos casados, dá para imaginar, um homem e uma mulher, não tem absolutamente diferença, divergência, de sentimentos, de pensamento, de conclusão, de nada, serem assim, harmônicos absolutamente, impossível, é impossível, amados, um dia até o irmão, disse assim, sei lá, tinha vinte e tantos anos lá com a esposa, nunca briguei, nunca discuti com a esposa, eu olhei desconfiado, eu falei, não, não, mil vezes não, eu falei, não, não é possível, não tem condição um negócio desse, não é um homem, isso é um anjo em forma de homem, um dia numa palestra para casais, amados, o palestrante lá no final da mensagem, chamou lá, o povo para orar os casais, né, e tal, aquela coisa toda, para ministrar sobre a vida deles, aí veio uma irmã lá sozinha, e o irmão olhou, o palestrante, o pastor olhou, meio desconfiado, irmã sozinha aqui, amada, marido, não, não conseguiu vir, era uma palestra para casais, mas estava trabalhando no último, mas ela veio, disse, tá bom, mas vamos orar aqui, vamos orar, para que Deus abençoe sua vida, e os demais casais aqui, para que vocês encontrem essa harmonia, aí ela disse, sim, pastor, eu e meu marido há 30 anos casado, nós nunca brigamos, nunca discutimos, foi, então tá bom, mas fica aqui a parte, porque nós vamos orar por outro motivo, então, para Deus te curar da amnésia, não é possível, mas, não é possível, um negócio desse, o nosso problema é de relacionamento, isso é ser humano eu estou falando, mas dá para a gente imaginar, que houve uma criação de Deus, um homem e uma mulher, que eles eram perfeitos, que um olhava para o outro, e não viu o outro, o outro para eles era Deus, quando ia conversar com Deus, não ia um homem, sabia? Isso é a gente que fala, ia o casal, ia o Adão, não ia o homem, a gente interpreta a Bíblia, a partir do pecado, e como eu falei, a partir das nossas teologias, a partir das nossas tradições religiosas, amados, a gente precisa reler a Bíblia, como de fato, a Bíblia é, os dois se esconderam, né? Sim, exato, mas eles eram um, o que eu quero dizer é isso, o que é imagem e semelhança de Deus, não tem a ver com questões estéticas, com membros, não é isso, espírito de fato não tem, essas conotações, tá certo? Mas a questão é, a linguagem é essa, antropomórfica, a gente fala, Deus aparece em forma, se apresenta, se comunica, Deus está, olha que coisa interessante, a gente fala na matéria Bibliologia, em outro curso que a gente tem essa matéria, que a gente fala que a Bíblia é Deus falando em sotaque humano, então o que Deus fala, vocês acham que Deus fala tipo hebraico? Deus fala grego? Muito menos português, qual é a língua de Deus? Ele não tem idioma, só que ele precisa, alguns dizem né, se fosse né meu, estava enrolado, não estava não? Meu Deus, o jeitinho brasileiro, tem uns aí que projeta em Deus, esse negócio, dá um jeitinho aqui Jeová, porque pensa que é brasileiro, dá jeito mesmo, um bocado de falcatrua de crente, então o que acontece querido, a gente precisa entender, essa diferença, nós estamos falando de um ser, que é totalmente outro, não tem nada a ver conosco, em aspecto nenhum, nós que temos resíduos da sua imagem e semelhança, que ainda pela sua graça e deixou em nós, porque houve uma ruptura lá no primeiro casal, lá sim, nós tínhamos a expressão perfeita, daquilo que fomos criados, de Deus, na harmonia, de lá para cá amados, o declínio, a Bíblia chama de, a teologia vai denominar de queda, a queda, e aqui ó, você tinha o ser humano, né, ser humano, imagem e semelhança de Deus, o homem peca, ele vai se declinando, vai se desumanizando, vocês pensam que a gente está evoluindo, não, a Bíblia diz que a gente está involuindo, o ser humano não está em evolução, tecnologia não quer dizer evolução humana, quer dizer evolução científica, o ser humano na verdade está evoluindo, o ser humano ele era aqui ó, parecido com Deus, pecou a queda, aí ele vem aqui, na categoria quase de um animal, tanto é quando a pessoa é agressiva, é bruta, parece um animal, a gente não tem essas expressões? Agora isso é muito ruim mesmo, a pessoa assim, que nem a sociedade pecadora aguenta, isso é um demônio, a gente não tem essas expressões? Então olha só, ser humano, animal e demônio, quem é o demônio? O demônio é justamente aquele que não tem absolutamente nenhum resíduo de imagem e semelhança de Deus, que é um demônio, e o animal, ele também não tem, o ser humano é o único que tem, e qual é a imagem e semelhança? É a expressão da trindade, que é um sendo mais do que um, e o evangelho vem para resgatar isso, tanto é, amados, que nós como corpo de Cristo deveríamos ser conhecidos, a marca de Deus na nossa vida, que as pessoas olhariam e falaram assim, esse é povo de Deus, sabe o que seria? Unidade. João 13, 35, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Efésios capítulo 4, Paulo vai falar, há um único Deus, um só batismo, uma só fé, um só Deus, um só corpo, tal, aquela coisa, um só. Me parece, que o que mais a gente expressa, é a desunidade, olha só que coisa doida. Então, a gente fala que representa Deus, e em quê? Porque a representação de Deus em nós, em mais semelhança, é isso. Sendo um, somos mais do que um. Os hebreus, os judeus, eles têm, na antiga aliança, uma percepção clara, e até hoje, a cultura judaica ainda preserva, esse pensamento dos judeus verdadeiros. Vocês sabem que, acho que mais de 75% de Israel, do Estado de Israel, os judeus, eles são ateus, mais de 75% dos judeus são ateus. A gente não se engana não, esse negócio aí que é. Mas vamos lá. A questão é, um dia falaram para um judeu assim, Hitler matou 6 milhões de judeus. Fiz essa declaração, numa entrevista. O judeu disse, não, não. Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Estão entendendo a mentalidade? Não matou 6 milhões de judeus. Matou um judeu 6 milhões de vezes. O que isso quer dizer? O senso de coletividade. Somos um só. Nós somos um só. Por quê? Expressamos um único Deus. O Yavé. O único Senhor. O único Deus. Então, amados, nós estamos falando de Deus, mas não é esse Deus que nós temos na nossa mente. É um Deus que se apresenta nas Escrituras que é totalmente diferente de nós, das nossas compreensões e muitas vezes das nossas formulações teológicas. Agora, como infelizmente nós não nos aprofundamos nas nossas igrejas evangélicas, as pregações, não somos de cunho instrutivo, intuitivo, didático, expositivo, aí a gente tem toda essa superficialidade a respeito da compreensão de quem é Deus. E aí, quando a gente se reúne um pouquinho para falar alguma coisa, parece que vai dar tilt, fumaça na cabeça, vai travar tudo o HD, ou então a gente fala, não, não é assim. Será? tudo eu não digo, mas um monte de coisa nós vamos aprendendo erroneamente. E não tem nem sentido a gente se reunir para reproduzir os erros e a mesma coisa. Aqui é o lugar de nós corrigirmos algumas questões mesmo. Não é? Eu tive que reaprender tudo que um dia eu aprendi de uma forma erronea, de um monte de coisa, Eu falo com a pessoa já deu na nossa cabeça, esquece tudo que você aprendeu na igreja, esquece tudo que você aprendeu. Mas como assim, cara? Você não tem que esquecer tudo que você aprendeu. Bom, eu não me arrisco a ser soberbo desse jeito, né? De falar que tudo que vocês sabem não presta, tá tudo errado. Eu não sou doido, né? Claro que não. A gente tá só o que eu usou, mas realmente... Muita coisa eu posso afirmar que nós aprendemos e de fato a gente aprendeu de uma maneira equivocada por esses motivos. Por não termos essa proposta de ensino, as pregações elas são superficiais, de cunho muitas vezes emocional, uma coisa infelizmente e a grande parte de pregadores não estudam a Bíblia, de fato não se dedicam à vida. São pessoas que parecem que estão fazendo qualquer coisa, expondo a palavra de Deus. tipo assim... Não, amados, o negócio é muito sério. Nós estamos aqui lidando com revelações que elas estão muito pra além da capacidade humana de compreensão. Se não buscarmos desesperadamente em Deus, se não nos debruçarmos das Escrituras Sagradas intensamente com um coração desesperado, sedento, por saber quem é este Deus que se revela nas Escrituras e o que quer dizer cada expressão dentro da cultura que foi inserida, esses 40 autores que escreveram a Bíblia nesses 1.600 anos de Gênesis Apocalipse, nesses 66 livros, conhecemos o hebraico, o grego, aquela coisa toda, a cultura envolvida, o plano histórico, econômico, militar, bélico, cultural, que está envolvido nessa riqueza, essa fonte inesgotável, essa riqueza que é a Bíblia Sagrada, amados, isso aqui não é qualquer coisa não. Aliás, o que tem de produção humana que pode chegar perto do que essa revelação que traz para nós? Absolutamente nada. Aqui está, amados, aquilo que nós podemos chamar de um tesouro de Deus. Agora, não se engane, eu não estou falando da Escritura pela letra, eu estou falando de uma pessoa, porque a verdade de Deus não se resume à Bíblia. Tudo que a Bíblia fala é verdade, mas nem toda a verdade de Deus está revelada aqui porque nós não podemos compreender e não se resume a letras. A verdade de Deus é abarcada em uma pessoa, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No princípio, era o verbo, estava com Deus e era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e nada sem Ele do que foi feito teria sido criado. Então nós estamos falando de um Deus que está para além da capacidade imaginativa, criativa do homem, aliás, só Deus é criativo. E é o que eu queria falar nessa primeira aula aqui, não sei, deixa eu controlar o tempo aqui porque é uma aula introdutória, mas eu queria falar algumas coisinhas para vocês aí. Ainda tem aí mais alguns minutinhos. Olha só, como eu disse no começo, na introdução, Deus, a Bíblia, não quer provar a existência de Deus. A Bíblia já começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Acabou. Não começa assim, ó, Deus é um fato. No princípio criou Deus. Então, não, havia um Deus e aquela coisa, não, criou Deus. Então, Deus é aquele que criou todas as coisas a partir do nada. Só Deus, no termo criativo, pode ser colocado como criativo. Porque quem é uma pessoa criativa, a gente fala, fulano é criativo, esse fulano é não, não é não. Criativo, o termo da palavra de fato, é trazer à existência as coisas que não existem, a partir do nada. Então, olha de quem nós estamos falando. Não havia absolutamente nada. E quanto mais a gente estuda a imensidão desse cosmo, a gente fica maravilhado. Que tamanho é esse Deus, Marcos? Que o texto de Isaías, por exemplo, vai dizendo que ele senta no globo da terra como se alguém sentasse num banquinho. Põe seus pés assim, a terra no estrado dos seus pés, ele pega na conchinha da sua mão assim, a mão, na conchinha da mão os oceanos. Olha só para a gente entender, Deus é imenso. Imensidão é um atributo de Deus. Isso quer dizer que ele não pode ser mensurado. Vamos ler o texto de Romanos capítulo de número 11, versículo de número 33, 34, 35, 36. Bora. Vamos lá. Capítulo 11 de Romanos. Versículo de número... Sua imensidão. Exato. Mas nem que isso é literal, porque Deus, a terra nem cabe no... Desculpa a expressão, me entendam. Por favor, não cabe no bumbum de Deus. Então, eu posso falar essas coisas, olha? Vocês são adultos, não tem nada chulo aqui não, está tranquilo, não é, irmão? Capítulo 11. Não, o que eu estou falando aqui é que isso é figurado. Deus está sentado no globo da terra, então, tipo assim, a terra é do tamanho onde Deus senta, no banco? Não, mas isso é figurado. A terra é infinitamente minúscula em relação a Deus. Deus criou a terra como se... Sei lá, não tem comparação, fica difícil quando a gente pega Deus e quer comparar alguma coisa, é impossível. Mas só para a gente imaginar, Deus criou tudo isso, galáxias, multiversos, até pouco tempo atrás a gente tinha a ideia de um universo, tem um universo, havia lácteas, não. É descoberto hoje pela ciência que há muitos outros universos, há multiversos. Tudo isso, Deus criou do nada, Márcio. Você consegue imaginar um Deus desse que conhece esses trilhões, sei lá quantos bilhões de trilhões, quadrilhões de estrelas que tem e ele conhece pelo nome. Isso quer dizer que ele sabe de cada uma delas. Olha que coisa interessante. Então a gente vai se maravilhar quanto mais a gente reflete sobre esse Deus, como é absurdo, como a gente não sabe absolutamente nada, como vão nos vendendo uma imagem de Deus que não tem nada a ver com o próprio Deus. antes que a gente leia, não leia não, olha pra cá, por gentileza. A gente muitas vezes, eu acho que abordei isso em alguma matéria com vocês, eu acho, que a gente constrói uma ideia, a gente chama de teologia popular, não tem nada a ver com a Bíblia ensina, é que a gente vai, a gente é criativo nesse sentido, o povo brasileiro vai criando uns negócios fantásticos. E aí a gente fala, não, tem dois reinos, o Satanás e Deus, está num braço de ferro assim os dois e tal, estão disputando. Não, não tem condição, um negócio desse. Ô meu Deus do céu, Satanás é uma criaturazinha. Em relação a nós, o negócio fica meio complicado, porque ele é um ser angelical, mas em relação a Deus, amados, Deus é Deus, isso desconstrói, isso na verdade tira toda a possibilidade de qualquer ser que seja equiparado a Deus. Se tivesse um ser que a gente podia pegar assim, Satanás e esse aqui, era o Arcanjo Miguel, são os dois que a Bíblia coloca num pé, mais ou menos, não de igualdade, mas assim que eles, tem uma briga aqui, outra briga ali e Miguel leva vantagem em todas porque ele está representando Deus. Então é um serzinho. Não vou falar o nome do cara não, porque ele é meio desconsiderado hoje, mas na década de 80, um teólogo, ele disse, a declaração foi o seguinte, Satanás é um cachorrinho de madame assim, na mão de Deus. Tipo, está na poleira. Mas não é a velha? É. E termina com... É chará teu. Mas vamos lá. Romanos capítulo 11. Mas já foi o maior teólogo do século passado. Ele já foi o conselheiro de presidentes. É, já não, infelizmente, né? Mas vamos lá. Romanos 11, 33, em diante diz assim, Ó profundidade das riquezas. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Está em exclamação, não está não? Então lê assim, né? Espantado, está? Espantado, hein? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inesfrutáveis são os seus caminhos. Ó, espantado, está? Ó, exclamação aí. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi o seu conselheiro ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Verso 36. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ó profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Não dá para sondar. Não dá para chegar no fim. Quão inesfrutáveis são os seus juízos. Não tem como. Deus é insondável. Deus habita na luz inacessível, humanos. Ninguém viu Deus. Nem pode ver Deus. Moisés um dia disse, eu quero ver. eu quero ver. Quero ver a tua face. Quero ver a bolinha do teu olho, Jeová. Deus disse, não dá não. O ser humano me vê é fulminado, é muita santidade, é muita glória, é muito ser. não tem como. Deus é, de fato, amados, totalmente o outro. Ele é distinto, não tem nada a ver conosco, em hipótese alguma, em aspecto algum. É nós que estamos sendo restaurados à imagem e à semelhança de Deus a partir de Jesus Cristo. Jesus, sim, é aquele que mais se aproximou de nós. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, Hebreus, isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1, bora lá. diz o seguinte, havendo Deus, antigamente, falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, tem nos falado pelo filho. Verso 2, ele é expressa em imagem da sua pessoa. Tudo aquilo que foi feito, não seria feito se não fosse por meio dele. Jesus, é aquele que desce, que se esvazia, que se aniquila da sua glória, em forma humana, vem até nós, mostrando quem é Deus. Numa embalagem humana, no capítulo 14 de João, quando foi o Felipe e foi o André, uns dois lá, o Senhor mostra-nos o Pai, ó, todo mundo doido para ver Deus. Deve ser o anseio do discípulo de Cristo. Deve ser o anseio nosso de ver Deus. Ninguém quer morrer, mas quer ver Deus. Curioso isso, né? Deus é um Pai que todo mundo ama e ninguém quer ver. Mas aí mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus disse, mas há tanto tempo que eu estou com vocês e vocês não têm me visto, quem vê a mim vê o Pai. Na estética? Não. Na natureza. Né? Sim. Exato. Em Cristo, a plenitude, Colossenses vai dizer isso no capítulo 1, né? Nele estava corporalmente toda a plenitude de Deus. Eu estou falando de natureza. Então, Jesus é Deus como era e o ser humano como deveria ser. Nós vamos estudar isso no segundo ponto de Cristo. Jesus é o paradigma dos dois, é a referência dos dois. Quer saber quem é Deus? Jesus é a condição que a gente tem de saber quem é Deus. Nessa limitação. E como o ser humano deve ser? Porque nós perdemos a referência de ser humano. Não é, Marcos? Quem é a referência de ser humano para a gente? Pastor? Pregador? Meu pai? Eu mesmo? Não, amado. Nós perdemos a referência de humanidade. Jesus é a referência do ser humano e foi o ser humano mais ser humano que já pisou nessa terra. Mais ser humano do que o próprio Adão. O Adão não deu conta da humanidade dele. Ele se animalizou e se bestializou. Jesus não. Ser humano mais ser humano que essa terra pôde presenciar. Esse ser humano, Jesus, que fala para nós ser humano tem que ser assim. É por isso que nós estamos sendo recriados em Cristo. Em Cristo é uma nova humanidade. É isso que a Bíblia ensina. Em Cristo, Deus está recriando a humanidade. Olha só, amados. Né? E aí o que acontece? Por exemplo, a gente fala de presença de Deus, né? Presença de Deus. Eu acho tão engraçado a gente vai orar. A gente é muito engraçado orando. Acho que Deus também dá umas risadas. Deus dá umas risadas. Deus é bem-humorado. Pelo menos poeticamente lá o Salmo diz isso, né? Ele ri e tal. Olha uns crentes que é meio carrancudo aí e não tem nada a ver com Deus. E o que acontece? Eu vou falar besteira porque eu faço o seu filho. Tá falando a presença de Deus, tá? Engraçado a gente orar. A gente vai orar. Senhor, eu entro na tua presença. Eu fico me perguntando de onde veio. E onde veio esse cidadão que agora entra na presença de Deus? Amados, a gente fala da onipresença de Deus, né? Aí a gente conclui assim, o que é a onipresença de Deus? Deus está em todos os lugares. Eu acho que não é bem assim. E penso que não é bem assim. Não é que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares estão em Deus. Porque fora de Deus não há possibilidade de existir absolutamente coisa nenhuma. o inferno está em Deus. Satanás está em Deus. Olha aí, André, eu acho que isso é um negócio meio esquisito. Então você está falando que tudo isso está em Deus, que fora dele nada... E eu vou pegar texto bíblico daqui a pouco, ou na próxima aula, né? Próximo capítulo. A gente precisa também, para não perder o próximo capítulo, deixar aquele suspense. O que acontece? Aí fala assim, tá, tudo está em Deus. Se Deus é santo, como que ele pode abarcar pecadores, o próprio inferno, Satanás e esses seres dentro dele? É interessante pensar isso. Porque é o seguinte, amados, quando a gente vai fazer um transplante, um órgão, né? O que é um transplante? É um órgão externo, alienígena, que vai ser implantado, vai ser colocado dentro do corpo. O que esse corpo faz? Automaticamente. Rejeita. Por quê? Não pertence a esse corpo, a esse órgão, né? Só que é usado um meio para que esse corpo, ele assimile, ele aceite e absorva. Remédio? Existe um remédio na criação. Porque quando Deus, que é santo, criou todas as coisas perfeitas, e essas coisas deixaram de ser perfeitas, entrou o pecado no mundo, e se o mundo está dentro de Deus, todo mundo está em Deus, como que um Deus santo pode abarcar pecado dentro dele? É porque é um remédio. que é o sangue de Jesus, que possibilita esse Deus santo, apesar do pecado, ainda se relacionar com a sua criação caída. Antes que Deus dissesse haja luz, em Gênesis, ele disse na eternidade haja cruz. Porque Deus não está dentro do tempo e espaço. Na ótica de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo número 1, versículo número 22, se não me falha, 20 ou 21, também Apocalipse diz isso, que o sangue de Jesus Cristo foi derramado antes da fundação do mundo, amados. Deus não lida conosco a partir da história, a partir da eternidade. E para Deus, na ótica da eternidade, estava tudo resolvido. É por isso que quando Adão peca, o casal, Satanás ficou só olhando, Deus vai acabar com tudo. A santidade de Deus vai fulminar esses cabras aí. Aí, para a surpresa dele, Deus não fez isso. porque a criação já estava manchada com o sangue de Cristo, redimindo tudo e todos. E esse Deus Santo pode se relacionar com pecadores como nós, por causa do sacrifício de Cristo, que na eternidade foi decretado, decidido, mas foi efetivamente na história, dois mil anos atrás, na Palestina, concluído na história. Mas Deus não depende de história, não depende de tempo e não depende de espaço. Deus está se relacionando a partir da eternidade com tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele disse lá em Apocalipse como vai acabar as coisas. Porque Ele está vendo, está tudo acontecendo assim. Deus não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Ele está na eternidade. E essas coisas pertencem a nós, amados. Deus está para além de toda essa realidade. Ele não habita na circunferência da existência. Ele, na verdade, é esse ser que abarca tudo e todos. Esse é Deus. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário Teologia Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.